Ele vence, 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 topa Neymar, faz Neymar, tem que remerenciar mesmo, comece. Fala família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha. Mais uma vez Neto se rendeu ao talento de Neymar e rasgou elogios ao Camisa 10. Quer saber mais? Vamos para o vídeo. No Twitter, Neto exaltou o jogador da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain. O Neymar está jogando uma barbaridade, não tem para ninguém quando ele foca no campo. Realmente o Neymar está demais, mano, está voando nessa temporada. O que o cara vem jogando dentro de campo é um absurdo, está longe das polêmicas, só focado realmente no futebol, né? E aí os resultados a gente vê em campo, mano. Os números dele nessa temporada são absurdos. Até o momento são 6 jogos, 9 gols e 6 assistências, mano. Conheci-lo por criticar o Neymar muitas vezes. O comentarista já elogiou ele em outras oportunidades neste ano, né? Em jogos que tivemos da seleção brasileira e também em outros jogos do Paris Saint-Germain, mano. Ele vem mudando a postura do Neto, vem mudando a sua opinião sobre o Neymar. E recentemente, só o que a gente vê mesmo é elogios, né? O Neymar não se envolve mais em polêmica, então o Neto está pegando mais leve com ele. É que o Neto pega muito no pessoal do Neymar, né? Ele ligava muito para o que o Neymar fazia fora de campo e não o que ele faz dentro de campo, mano. Que é o que realmente importa, né? Para o futebol. Então, o Neto tem esse atrito aí, tinha, né? Eu acho que hoje está mudando essa opinião sobre o Neymar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí